Barão da América, direto de Nova Iorque. Vamos aos Estados Unidos conversar com o Eduardo Barão, um Barão que até poucas semanas falava. Não está nevando por aqui, nem está tão frio, mas parece que agora a situação mudou, hein, Barão? Seja bem-vindo, boa tarde. Fala, Fomento, boa tarde para você e para todo mundo aí no Brasil. Mudou, rapaz, mudou bastante. Nessa última semana, para você ter uma ideia, 55 pessoas morreram aqui nos Estados Unidos em decorrência dessa forte nevasca que está atingindo quase todo o país, né? Você tem mortes registradas em 10 estados, desde a costa oeste ali no Oregon até aqui a região nordeste em Nova Iorque. Hoje, de novo, a neve veio forte aqui nessa região e assim deverá acontecer ao longo do final de semana. São 110 milhões de moradores aqui de Nova Iorque que estão nessa região de alerta, segundo a meteorologia. E as consequências são aquelas que as pessoas já sabem, né? Além do turista que vem para cá passear, que gosta muito de ver a neve. Você tem estradas bloqueadas, aeroportos com milhares de voos atrasados, cancelamento também no transporte público, algumas localidades onde os trens não conseguem passar, por exemplo. É uma situação que tem chamado a atenção aqui nesse começo de 2024. É uma nevasca que tem duas características, né? A extensão dela é muito grande, pega quase toda a parte mais, tirando o sul dos Estados Unidos, praticamente todo o território, e também como ela está demorando, né? Desde sexta-feira passada, ela vem atingindo várias áreas diferentes dos Estados Unidos. E aqui em Nova Iorque não é diferente. A gente deve ver uma melhora nos próximos dias, ou a gente não segue aí, por enquanto, nesse clima? Por enquanto, assim, frumento. Até o final de semana, pelo menos, a previsão é que só na semana que vem, essa nevasca diminua um pouco, para a alegria daqueles que não têm que limpar a calçada, né? É, então o fim de semana vai ser de trabalho por aí para você, pelo visto, né, Barão? Vai ter que limpar muita calçada, então. É, só para explicar para a galera, né? Cada um é responsável por sua calçada. Se alguém, por exemplo, escorregar na calçada da sua casa, do seu apartamento, enfim, você pode ser responsabilizado, você pode ser punido, inclusive, ilegalmente. Então, você não precisa limpar a sua calçada enquanto estiver nevando, mas imediatamente, no instante que para a neve aí, você é responsável por lá e limpar a calçada, e a coluna não gosta dessa brincadeira, frumento. Obrigado pelas informações, Barão. Bom fim de semana por aí e até segunda. Valeu, pessoal. Até mais.